Saúde? Saúde pra mim é vida. Tendo saúde a gente vai pra frente. E a gente com saúde enfrenta tudo, né? Com saúde tu consegue trabalhar, tu consegue brincar, tu consegue fazer foto, tu consegue, entende-se? Sem saúde a gente não vive. Eu acho que tem que com saúde ser essencial. A saúde é o bem-estar, né? Com o corpo, com a mente, com a convivência entre os amigos. Saúde é uma maravilha, tudo na vida. Porque quando a gente pensa em fazer trabalho em saúde, a gente pensa que esse trabalho em saúde tem que ser feito com as pessoas e pras pessoas. E aí, Júlia, como é que estão os dois? Eu achei que eu ia perder ele. Eu tinha muito medo, assim, dele não vir, né? Ao nosso mundo. E como é que tá a amamentação? Tá ótimo. Tá tendo alguma dificuldade? Não, ele pega o peito super bem. Parece que nasceu mesmo de nove meses. Sim, coisa boa. Pega super bem. Mama. Só mama. O que eu vi, assim, pelas enfermeiras, médicos, né? Eu acho que eu vou trabalhar pra dar uma faculdade pro meu filho e quero que ele seja médico. Pra salvar vidas, porque salvaram a vida dele, né? Bom, a Estratégia Saúde da Família é todo um acompanhamento de toda a família por uma equipe de saúde. É o acompanhamento da família dentro de todo o seu ciclo de vida. Isso eu acho que é o diferencial de saúde da família. Nós atendemos um paciente, nós atendemos a família, que nós sabemos que isso interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde da pessoa. A Estratégia Saúde da Família faz a promoção da saúde, né? Porque ali no hospital você já tá lidando diretamente com a doença. Aqui não, você tem como promover essa saúde, evitar que essa pessoa chegue a ficar doente, né? Acompanhando as pessoas de uma forma mais tranquila. Acho que a característica que mais marca é a questão do entrar na casa do paciente. Entrar na casa de uma pessoa, ou a gente entra na comunidade, né? A gente começa a fazer parte da história daquela pessoa. Fazendo parte da história, você passa a ser um membro. E aí sim que você pode propor alguma coisa pra melhorar a vida daquela pessoa. Faz assim, ó. Você sabe fazer? Faz de novo, faz. Agora é bem grande. Isso pra nós é especial, né? Pra mim, pelo menos, que a dificuldade de andar é meia grande, né? É uma maravilha. É um membro da família, né? Venho aqui sempre pra ver se tá tudo certo. Fazendo nossos combinadinhos, né? Eu tava com 118, emagreci 13 quilos. É uma vitória. Então tem que emagrecer mais, mas é devagarzinho, né? Tem que ser devagarzinho. Hoje nós trabalhamos com a equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, o odontólogo, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde e o técnico de higiene dental. Só um não conseguia fazer o serviço. Tem que ter um todo, né? Um grupo. É muito importante esse trabalho em equipe. Os agentes de saúde são os nossos olhos dentro de cada residência. E o nosso papel maior é de informar. O agente de saúde, ele forma-se uma ponte entre o paciente e o serviço de saúde. Na verdade, a gente faz o trabalho de trazer da comunidade pro posto o que eles precisam, né? Que é discutido em equipe. E depois a gente retorna pra família com o que ficou decidido. Uma consulta, um exame ou uma orientação pra aquela família. A gente sempre tenta trabalhar a educação e saúde em todos os sentidos, assim, desde a consulta individual, em grupos, né? Então a gente tem alguns grupos de atenção. Eu lavava roupa com cigarro na boca, eu varria quintal com cigarro na boca. Ela disse, Sandra, quem tu prefere perder a perna ou o cigarro? Aí eu disse pra ela, eu preciso de ajuda porque eu não vou conseguir. Queres viver, Sandrinha? Acorda! Então a gente é chamada aqui, é convidada. Aí dali, através dessa reunião, da gente conversar, aí começa o tratamento do cigarro. Não ia. Aí desisti de vinho, eu digo, não vou mais não. Aí ele ligou pra minha casa. Sandra, a gente tá te esperando. Ninguém vai desistir de ti. Foi isso, porque eu tinha obrigação, obrigação, pelo que eles lutaram por mim, em deixar o cigarro. E hoje em dia eu agradeço. Agradeço muito. Eu sou muito feliz, porque eu tô livre agora. Isso aqui não é médico, isso aqui é uma amiga. A gente faz todo o pré-natal da mãe, aí depois o bebê nasce, a gente acompanha a criança e já vai vendo junto. A mãe participando do grupo de gestante, a gente observa como aumenta o índice de aleitamento materno exclusivo, depois com o bebê. Às vezes eu olho assim, é difícil, mas eu tô velha. Porque eu vejo mulheres que a gente fez o pré-natal hoje, já tem filhas que estão grávidas e que já tá fazendo o pré-natal com a gente. E a gente fica assim, meu Deus, passa um filme, né? Na cabeça da gente. E é muito gratificante. Eu tenho muita felicidade com os meus meninos que eu pesei, gosto muito deles. Quando eles chegam, eles me abraçam aqui, me beijam. E aí, ó, já tem um rapazinho aqui que ele já vai completar. Quantos anos? Peta. E eu comecei a pesar desde ele novinha acompanhando, sou acompanhante dele, desde ele, da hora que ele nasceu, bem dizer. Eu nunca pensei dele crescer desse tanto. Quando ela trabalhava de agente de saúde, eu acompanhava ela, aí comecei a me interessar, né? Aí trabalhei 14 anos nos sertões, né? Aí foi na época que ela se aposentou-se, aí me transferiram pra cá, pra Sete. E até hoje, gente, né? Eu vivo nessa profissão e gosto muito do que faço. Eu me senti muito feliz, graças a Deus. Ainda hoje tô feliz. Olha, pra mim, a saúde deu uma virada. Sim, pra melhor. Eu acho que tinha muitas pessoas que tinham preconceito de ir no posto, porque, ai, que médico, né? Aquilo, né? E é mal atendido. Hoje não, as pessoas, as enfermeiras, e todo mundo trata a gente, Tipo, ó, senhora, como vai? Esse negócio de informatizar, que foi uma maravilha. Chega na frente do médico, e, mim, 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 um instantinho, já sabe o que eu fiz, o que eu não fiz. Nós temos aí agora um trabalho muito bom, com o trabalho da enfermeira, do médico, da dentista, dos agentes, A participação das pessoas, né? É, exatamente, porque vocês interagiram com a comunidade, foi todo o diferencial, foi a partir daí, né? Vocês não ficaram atrás do balcão, somente lá dentro, né? Em parceria, também, nós temos já os NASFs, né? São núcleos de apoio à saúde da família. E, ai, a gente acaba ampliando, né, a equipe multiprofissional. Lá, nós temos outros profissionais especialistas, como fisioterapeutas, pediátricos, nutricionistas, farmacêuticos, que são pessoas que dão suporte à saúde da família, uma vez que essas categorias profissionais, elas não estão inseridas na equipe mínima, né, básica, mas nós precisamos dessas outras categorias profissionais para continuidade mesmo, interação e melhoria da assistência prestada ao usuário. Bom dia, Mi. Bom dia, irmãzinha. Você está bom, irmã? Tudo bem? É, Mi, mas você está ótima, amiga. Tem dois anos que eu faço parte da equipe e ela já vinha nessa luta há bastante tempo. Lógico que a gente sabia da responsabilidade que a gente tem nessa caminhada dela, nessa melhora dela, mas que dependia muito dela, dessa força de vontade de querer melhorar a vida, de querer andar, de querer conhecer o que está fora das quatro paredes do quarto. E, assim, a resposta que ela está dando para a gente, principalmente para quem fez a cirurgia, viu realmente em foco como que estava a parte do tumor. Deixa a gente muito, assim, entusiasmado e sabendo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Que na hora de uma visita nossa, que a gente não vai ficar sabendo, ela vai abrir a porta para a gente e vai receber a gente em pé. E isso é que vai dar mais entusiasmo para a gente poder seguir a frente aí nessa luta. E para mim, isso é com minha família. Minha outra família que eu adotei, que eu gosto muito. E eu creio que, com a ajuda deles, eu vou conseguir andar ainda. Eu vou sair andando. Visitar e saber que isso está dando resultado, dá uma alegria muito grande que a gente sente por dentro. Muito grande. Obrigado. 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 hoje sinônimo de melhora de qualidade de vida. Obrigado por assistir.